Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Motorzão Dum Bololô Atualizações Fica ligado, esse vídeo promete Estamos aqui com o motor do 70 Upgrade, o que fala? Aquele upgrade Depois de dois anos, vai ter um upgrade de verdade Esse upgrade aí que foi nervoso, viu? É? Porque a gente sempre, tipo assim Mexeu em cabeçote, comandos, essas coisas, né? Não teve aumento de cilindrada Agora a pergunta aqui, não cala Vai aumentar a cilindrada? Bastante É mesmo? Olha aqui rapaziada Pescoço aumentou Só pra você ter ideia Isso daqui é o que tava Isso daqui é o que tava Usava essas flanges aqui Usava um cilindro comum Duas flanges Duas flanges Agora tá usando o cilindro Big Block E mais uma flange de 10 Hum, maluco Big Block Mais a flange, rapaziada Aí o motor aumentou 16mm de altura Aumentou 16mm? 16mm Do que já era O que será que aumentou de curso? Daqui a gente aumentou 16mm É, pode ser que aumentou só biela Pode ser que aumentou os dois Biela e curso Mas como é um famoso Força livre, né? O que vale é o pistão 70mm É, tá na categoria aí 70mm Tá, tá na... Ô, mas essa cava aqui não tá muito rasa não? Tá nada Tá porra, mano Que nada de bom Então isso aí, rapaziada Esse daqui é o motor Nosso do Bololô É aquele motor que já foi campeão do Bololô Só que com atualizações agora, né? Na verdade, então Dele mesmo aí Só tem as carcaças agora, né? Daquele motor Cabeçotão Cabeçotão, olha aí, ó Valvulado Valvulando bonita Filé do boi Neguinho já passou a cola Vai fechar Troquei a torre Por causa que eu vou permanecer Os mesmos prisioneiros Ah, você trocou? Essa aqui é a torre que eu tava usando, né? Agora vai usar uma torre Essa daqui Arrabaixida É, fiz os trancos tudo Pra passar o comando Nossa, tem até um ali também Que foi feito assim também, ó Um quatrinho ali Tem que fazer Olha aqui, rapaziada Vocês tem uma noção Olha isso Tá vendo lá dentro, ó Olha lá E outra coisa também É um monstro, hein? Só pra o pessoal ouvir aí Que esse daqui é o Vira que a gente tava Olha aqui Eu tenho um motor ali Tá ali no elevador Dá pra ela montar outro 70, mano Dá, ué Tem dois 70 Mas não pra ir pro Bololô Dá pra montar um 70 Pra brincar no Manamã Uma motinha de rua, sabe? Com aquele motor de rua Meu Deus do céu, hein? Vai ficar bom, hein? Fica top, né? É Aí, ó, rapaziada Então vai sobrar um Vira Brequim Vai sobrar um cilindro Tem cabeçote ali Pra montar Dá pra sair outro 70, hein? Dá, vixi Tranquilo Rapaz, dá pra sair outro 70 Sabe pra quê? Pra soltar pra galera Uma açãozinha De um 70 Então brabo, imagina? 70 de Bololô Nossa, 70 de Bololô Brabo De 230 e todos por hora Então é isso aí, rapaziada Nego Bala vai montar aqui agora Não tem muito mais o que mostrar Tá com a colinha passada aqui E a gente vai mostrar No protótipo Você tá ligado? A gente tem um protótipo novo, né? A gente vai mostrar ele Depois, no melhor momento Ninguém sabe desse protótipo? Não, ninguém sabe ainda Esse motor Você vai jogar no antigo Ou já vai jogar no novo? No antigo Jogar no antigo Fazer todos os testes Então é isso aí, rapaziada A gente já volta Pra mostrar o protótipo O motor pronto E mostrar a primeira ligada Desse motor já nesse vídeo Primeira partida Vamos ver que bicho que vai dar É, rapaziada Motor no quadro Nego Bala tá abastecendo Colocando combustível Combustível Aí, ó Combustível? Combustível É, álcool em gel? Álcool em gel Aí, ó Fiquei sabendo que o Krebs Vai botar um cabrador novo Pra nós aí É mesmo, Krebs? Tem um zerado esperando ela ali Um CR frete Rezeradíssimo Coisa linda Você é louco Vamos ligar aqui E aí, a gente fala pra você Aproveitar que você tá filmando Hoje tivemos uma visita aí Dos mecânicos Que acelerou com nós No bololô Mas perguntou assim Ó, por que você foi Buretar o combustível Lá escondido Aí eu falei Mãe, por que? Eu tinha que mostrar pra vocês Quantos por cento A gente tá usando Quase que eu falei pra eles Que era 70 Ó, quer dizer 70 Não, 25 Mas aí eu falei Não vou falar não Deixa quieto Deixa quieto É igual isso aqui Eu não sei quantos tem aqui Quantos tem aqui, Negui? É... Mas, ó Perguntaram pra vocês Quantos por cento Aí, Negui Perguntaram Quantos por cento Você escorreu O que que você falou? Quarenta 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 É verdade Ou é mentira? Não sei como vocês conseguem Não tem Então, nem nós sabe Como nós conseguem Eu já testei Eu já testei E não deu certo Não deu certo É mesmo? Então Rapaziada Rapaziada Então, ó Esse aqui é o motor 70 milímetros Do bololô Esse é o motor novo, tá? É o motor Pescoçudo Não sei Porque eu acho que o Negui Aumentou a biela Só pode Porque ficou pescoçudo Do negócio Mas ali quase que Não tá entrando mais Do bicho E deu trampo Em tudo aqui, viu? O carburador Já não tá mais entrando O escapamento A gente só conseguiu Usar escapamento Porque ele tem Um quebro Bem no meio aqui, ó Se não tivesse Não ia dar pra usar Escapamento mais E eu tenho que ligar Pro tio Ganso Fazer um escapamento Com uns Sete milímetros maior De curva De termo de aro Então vai ser A primeira partida Do novo motor Rapaziada Vamos ver Se esse motor Vai surpreender Já já eu já volto Pra mostrar a primeira partida Rapaziada Vamos dar o tranco Agora na moto Porque pedala E não aguenta Tem que ser do tranqs Você tá doido Começa a me chamar A pegar Olha lá, ó Aí, rapaziada Ó Motorzão novo Não aguenta Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, rapaziada, o bagulho gira, filho. Você tá doido. A pressão do gás vai ter que fazer um escape diferente aí, viu? Vai. É, rapaziada, o bagulho tá louco, doido. Você vai, corre. É de empinar, é? Ó, é de empinar, é? É de empinar, é? Olha lá. Eu acho que é de empinar. Não, se eu deixar aquele quebrador lisinho, ele vai conseguir controlar, vai virar. É mesmo? Já ficou um freio. Rapaz, você vai ver. Que bom freio? Ou põe uma coroa 22, tem uma 23 aí, rapaz. Já tá 25 lá. É bom, de empinar e pina. Vamos ver se corre agora. É, empinar e pina. Agora tem que ver se corre. O bagulho ficou um monte, hein, rapaziada. Maluco, o bagulho tá brabo. Vem, coleguinho. É, é de empinar? É de Willy? É. É de Willy. Cê tá, olha aí, é do grau. Virou do grau. Não dá pra acelerar. Não tem freio traseiro. Falei, mano, o bagulho dá um grau, neguinho. É. Ô, vem aqui a roda. Ô, é ruim de ver. Você faz de ouvir. É, né? Vamos ver, mano. Porque você manda e levanta. Ficou bem, meu amigo? O que você achou, neguinho? Andando na rua, mudou? Tanto força, viu, mano? Só que é aquele negócio, né? Você coloca mais curso, você não tem o RPM, né? Então, agora tem que fazer. Mano, vai ser que tenha transmissão infinita aqui. É, transparar, tá girando igual. Porque, tipo assim, a gente já não favorece na medida do pneu. Porque é a área do 17, né? Bem horrível. Automaticamente, a gente tem que alongar a moto. É. Aí, no caso aqui, a gente vai ter que usar... Tem a coroa 23, lá. 20, 23. Ó, tem uma 23. Se quiser refurar ela, é só furar. É, vai ser mais de menos. É verdade, tem uma 23 lá. Tava guardando ela. Sabia que um dia usar ela. O que que sei, mano? E pôr o peão... Ah, já usa o peão 19, né? Já. Tem a opção de peão 20, 23, 20. Tá com 19 aí. 19, 20... 19, 25. Tá. Eu acho que eu me parecia porque esse escapamento não vai dar conta, né? Gente, você não vai... Ó, tio Ganso. Já vai fazendo... Ó. Tem um drag lá vermelho que tá na... É a curva, né? É, tio Ganso. Vai ter que ajudar nós aí. Vamos testar depois. Vai ter que aumentar a bitola. Vamos testar pra nós ver. É, ué? Tá, porra, rapaziada. Quando ele... Se o quebrador estiver liso... O bagulho tá louco, rapaziada, da moto, hein? Vai ser mais forte ainda. Se não é que eu consigo deixar... Brabo, 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 brabo. Não, não, não. Não estão mais cursos aí no trem. Aquela vai dar uma por bocadinha. É, é. Aí, então. Se for mais brabo, igual a preta ali. A preta você enrola, uma coisa dispara na hora. E nós vai pro bololô do 70 em Goiânia, hein? Vamos ver se nós busca o troféu aí. Vai dobrar. A bicha parece que ia ter mais baixo já. Verdade, mano. Vai dobrar? É, nós temos um quadro reserva já. Só, só. Tá guardado. É, mano. Hã? Troca de marcha, ela vem de novo. Ela quer vir, papo. Nunca empinou, né, Guiânia? E de alta? Você sente que ela tá desenvolvendo de alta? Tá, dá pra girar bem. Mas eu acho que o que girava antes, tipo... Ah, acho que uns 10.5, 10.5 cento, ela vai girar assim, mano. Caraca, essa transmissão aí vai correr se tiver gerado tudo isso. Pra ver se vai cortar. É, se cortar uma terceira, já tá ótimo. Aí depois o resto é novo. Então, ainda tá. Então, é isso aí, rapaziada. Se você comprou essa corrente, não, óbvio. Hã? Se não, né? Correntinha aqui, rapaziada, é uma Didi 415, aquelas ZR, não sei das quantas lá de competição. É caro, mano. É 900 paulado uma corrente dessa, mas tem que ter, se não, não adianta. Então, é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Novo motor do Bololo 70mm, moto pronta. Agora, partiu testes, né? Falou, é nóis. Até o próximo vídeo e tchau. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada.